Estamos de volta com o programa da comunidade de promoção férias divertidas Sazon. Neste mês em que a criançada está de férias, Sazon vai deixar tudo muito mais divertido. Este mês, os melhores pratos escolhidos na semana concorrerão a super prêmios no fim do mês. E para participar é fácil, basta enviar para o WhatsApp Sazon que aparece aí no seu vídeo uma foto do prato preferido do seu filhote com uma frase criativa e divertida. Com as palavras Sazon e férias, a frase mais criativa e o prato mais bonito da semana vão ganhar uma super sexta com produtos Agenomoto. E no fim do mês, a gente vai ter uma batalha de mini-chefes. Os melhores pratos escolhidos na semana serão degustados aqui no programa. E o melhor prato vai ganhar uma super bike. Para o primeiro lugar, uma bicicleta Aro 20. Para o segundo lugar, um patinete. E para o terceiro lugar, uma super sexta com temperos Agenomoto. Participe! Sazon, pode variar, pode repetir. São 11 horas e 27 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe que sexta-feira é dia de muita música, é dia da gente brincar, mas é dia também da gente falar muita coisa séria. O Walter Frota está lá no Nova Floresta, na zona norte, na zona leste da cidade, para trazer a denúncia da comunidade. Lá, como diz a Paula Francinete, uma amiga minha, está uma fartura. Fartando tudo! Está faltando infraestrutura, está faltando iluminação pública, está faltando uma série de coisas, o que ocasiona, é claro, a insatisfação dos moradores e da comunidade. Walter vai trazer para a gente agora, direto da comunidade, esse contato que ele tem ali com o pessoal, e já está rodeado de menino, hein, Walter? Quero um vídeo deles, hein? Pois é, Macia, bom dia para você, bom dia para quem está em casa, acompanhando o programa da comunidade nesta sexta-feira. Aqui no Nova Floresta, na zona leste de Manaus, essa aqui... E cercada dessa criançada que está chegando cada vez mais aqui, porque é uma festa, né, para onde nós vamos. É uma festa entre aspas, né, uma festa porque a gente vai conversando com as crianças aqui, vai vendo as necessidades que elas precisam, e aqui... De muita coisa para que essas crianças possam brincar, para que elas possam caminhar, correr, né, aquelas famosas brincadeiras que a gente tinha na infância, brincadeira de manja, barba-bandeira, né, todas as brincadeiras que as crianças podem fazer numa rua, né, assim como você, Macinha, já foi criança, já brincou na sua rua, assim como eu já brinquei na rua quando era criança, essa criançada também necessita desse tipo de brincadeira, uma brincadeira saudável, que faz a integração social entre elas, que elas possam ter a infraestrutura necessária para que elas possam brincar aqui na rua. Ô, criançada, está tudo certo com vocês aí? Não, né? Sim, sim. Vamos caminhar aqui, deixa eu caminhar com todos eles aqui, ó. Estou me sentindo aqui o gigante no meio das crianças aqui. Pois é, essa rua Cruzeiro do Sul, há mais de 20 anos, ela passa por essas dificuldades aqui, essa situação aqui de abandono que as pessoas vivem aqui, viu? Olha só, pedras crianças todas aqui, e eu quero chamar a atenção de você de casa, você, Márcia Lasmas, todos que estão acompanhando aqui o programa da comunidade, hoje a nossa denúncia é aqui no Nova Floresta, aqui na zona leste de Manaus, essa aqui é a rua Cruzeiro do Sul, a que passa lá embaixo é a Estrela d'Alva, mas tem becos, tem a outra descida ali, daqui a pouco todos os moradores já estão vindo pra cá. Esse é o convite que eu faço pra você, que mora aqui nas proximidades, aqui dessa rua aqui da Cruzeiro do Sul, que venha pra cá, você que está assistindo aqui o programa da comunidade, venha pra cá, porque daqui a pouco nós vamos falar maiores detalhes, viu, Marcinha? Daqui a pouco tem mais detalhes sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam aqui no dia a dia. E hoje está um sol bonito, hein? Quando chove, a criançada não sai de casa, ninguém sai de casa. E aqui tem cadeirantes, idosos, pessoas que precisam de atendimentos médicos, então, essa é a dificuldade. Daqui a pouco eu volto, viu, Marcinha, com maiores detalhes, aqui da rua Cruzeiro do Sul, aqui no Nova Floresta, aqui na zona leste de Manaus. Mais uma denúncia da comunidade, daqui a pouco eu volto. E a gente já vê, né, não precisa nem eu voltar e falar muito, não, que a gente já está acompanhando qual é a insatisfação da população. Muito barro, mato alto, que faz com que muitos bichos acabem ficando aí nesse ponto aí da cidade, da rua aí, da comunidade, causando uma série de perigos em potencial para essas crianças. As crianças brincam na rua mesmo, eu brinquei sim na rua, brinquei de amarelinha, brinquei de queimada, tentei até soltar papagaio. O que foi, Carlinhos? De pular corda, exatamente, entrar na corda, sair da corda, quer dizer, tudo isso a gente brinca na rua, numa rua com estrutura. A gente vê simplesmente o que é a falta de infraestrutura, é retirar dessas crianças a possibilidade de uma infância saudável e de uma infância com aquelas brincadeiras que nós sabemos, que nós conhecemos e que essas crianças não podem ter. E como é que faz uma amarelinha no meio do barro? A gente ficava atrás de pedaço de gesso, de forro, né, aquele gesso que faz forro, para poder desenhar a amarelinha no chão, fazer a queimada, desenhando lá o céu, desenhando lá o inferno, porque quem era acertado com a bola tinha que ir lá para o inferno. Quer dizer, é uma... A gente vê essas crianças, tendo a infância delas prejudicada, simplesmente porque não tem infraestrutura para elas brincarem. Não tem nenhuma situação dessas crianças brincarem nesse local aí, é isso que o Walter Frota vai trazer para a gente. A indignação não só das crianças, que nem sabem o que é indignação praticamente, mas a indignação desses moradores. E sabem o que é que essas crianças estão perdendo por causa da falta de infraestrutura. Volta para mim aqui no estúdio, 11 horas e 32 minutos, por falar em indignação e insatisfação. Hoje, aconteceu uma manifestação por causa da morte daquela universitária, estudante universitária, que afinal de contas já tinha se formado, estava se preparando para um emprego novo, e se preparando para ir para a formatura da irmã. Ela era assistente social, quando ela levou um tiro no rosto, em meio a uma tentativa de assalto, a um tiroteio, uma perseguição policial, e aí os familiares fizeram hoje uma manifestação. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quem foi lá conferir, foi o Juscelio Paiva, e é ele que fala para a gente na tela do programa. Juscelio. É isso mesmo, pouco mais de uma semana, da jovem assistente social Tamires Alexandre, ser assassinada durante um tiroteio entre policiais militares e bandidos, aqui mesmo, na rua onde ela morava, no bairro Compensa, os familiares começaram hoje, né, a luta aí por pedidos de justiça. Está marcado hoje, eles já vão sair daqui a pouquinho, para uma carreata, aqui no entorno da capital, eles pretendem percorrer várias ruas da cidade, para chamar realmente a atenção das autoridades, para o caso, para que não fique impune, com placas, cartazes, a foto da Tamires, que no dia do crime tinha saído de casa, para se preparar para, num salão de beleza, para a formatura da irmã dela, que estava se formando no curso de direito, e teve a vida tirada, durante uma perseguição policial. Nós vamos conversar com a mãe dela, hoje, é a primeira vez que ela fala sobre o caso, a dona Francielda Costa, dona Francielda, é uma semana, mas é um sentimento que não passa cada dia. Cada dia o sentimento é maior, a dor é maior, a perca, a revolta, a revolta, a revolta ainda se torna maior do que a perca, porque isso aconteceu na frente da minha casa, eu não posso dizer quem, nem como, mas que poderiam ter prestado socorros a minhas filhas, eu perguntei, cadê a minha filha, cadê a minha filha, e o policial disse, ah, sua filha se safou, mas no fundo ele sabia que a minha filha não tinha se safado, né, então depois de 50 minutos chegou, socorros para a minha filha, para quê? Para nada, então é isso, assim, eu não sei nem o que dizer para vocês, tem horas assim que eu me revolto, tem hora que eu quero brigar, tem hora que eu quero fazer algo, e eu não posso fazer nada. A carreata, ela vai ser acompanhada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, e vai percorrer diversos pontos, como a Avenida Brasil, eles também pretendem ir até em frente ao Fórum Ministro Nenóquio Reis, e na volta já, para retornar para a Compensa, passarem até a sede do governo, para realmente chamarem aí a atenção das autoridades, para que o crime não fique de fato impune. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, a gente vê que a mãe está meio anestesiada ainda, né, ela está numa situação ali, que está sendo levada pela vida, porque realmente isso é uma tragédia, é uma tragédia. Por incrível que pareça, eu vi várias vezes a Tamires, ali no Sinal de São Jorge, justamente vendendo o bolo, que ela vendia bolo de copo, bolo de pote, né, aquele bolo de pote bonito, recheado, e eu com a minha dieta, nunca comprei, jamais comprei um bolo de pote da Tamires, porque eu vivia com esse negócio de não comer doce nem nada, mas a gente vivia que ela sempre foi uma pessoa trabalhadora, sempre havia ali no Sinal do São Jorge, e ela trabalhava para pagar a pós-graduação dela, e para colaborar com a formatura da irmã dela, e nesse dia, ela estava saindo de casa, para se arrumar, para ir para a colação de grau da irmã. Foi numa quarta-feira, e na sexta-feira ia ser a formatura da irmã. Então, realmente uma tragédia. Agora, nós ainda estamos aguardando o laudo do IML, que vai dizer, se o disparo que matou a Tamires, veio da arma do assaltante, porque eram dois assaltantes em fuga, e a polícia perseguindo esses dois assaltantes. Eles interceptaram o veículo, os assaltantes, interceptaram o veículo da Tamires, para que ela parasse, para que eles conseguissem fugir. Não sei se ela ficou nervosa, eu não sei se ela tentou acelerar, e aí foi quando ela acabou levando um tiro no rosto. O tiro atravessou o parabrisa, e acertou a Tamires dentro do carro. Então, a gente está ainda nesse momento, os familiares no dia, lá no dia seguinte à ocorrência, chegaram a dizer que quem matou foram os policiais, que saíram, que a bala que saiu foi da arma dos policiais. Nós não sabemos isso, e nós não podemos dizer que foi. Nós estamos aguardando a perícia, o laudo do Instituto Médico Legal, que é quem vai dizer, afinal de contas, o que foi que aconteceu, e qual foi a bala que matou a Tamires. Sendo dos policiais, ou não sendo, foi uma tragédia, e a gente espera, sim, que a justiça seja feita. Porque pior do que perder o ente querido, numa tragédia como essa, numa agressividade, numa violência como essa, é a gente não ver os culpados, aquelas pessoas que ocasionaram aquela morte, atrás das grades. Um só foi preso, um só bandido, um só dos assaltantes foi preso, um dos suspeitos do assalto foi preso, o outro conseguiu fugir, e a gente está aguardando que esse outro seja preso. É isso que a gente quer. 11 horas e 37 minutos, você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça que você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, 991-53-7959. Estamos aqui aguardando pela sua, pela sua foto, seu vídeo, sua reclamação, sua denúncia, que também pode ser feita pelos nossos telefones. Enquanto você liga, manda mensagem, manda recado, eu vou te dar dica. Vem aqui comigo. Você que está aí do outro lado, está com a perna pesada, cansada, está começando a aparecer aquelas varizes bem pequenininhas, presta atenção nessa dica. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para varizes hemorroidas, apresenta suas versões em creme. São cinco cremes, um para cada necessidade. Tem varicel creme para estrias, varicel creme para pele do diabético, esse aqui, tem varicel creme para celulite, e para as dores e cansaços nas pernas, tem o varicel creme para varizes, que vem nas versões, pele normal e seca. Esse aqui, todo mundo já conhece, age profundamente na causa da dor, por isso, ajuda a aliviar rapidinho, aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas, provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Alguns meses atrás, sentia muita dor e cansaço nas pernas, por causa das varizes. Passei vários cremes, e nada consegui. Vendo o varicel na TV, resolvi experimentar. Passo todos os dias. Hoje, não sinto dor, e muito menos cansaço. Resolvi o meu problema. Viu só? Varicel creme funciona mesmo. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11h39, você que está aí do outro lado, eu quero mandar um beijo para o Adriano Pregentino, que dá o ar da graça. Com o crachá dele, do Avancar, eu quero um crachá desse. Eu quero meu cartão novo, Adriano. Meu cartão novo, que o Avancar agora mudou o cartãozinho. Não é mais aquele verde escuro, tem um outro cartão, estou aguardando o meu cartão, hein? cobro logo é ao vivo, o dado de televisão é para isso. 11h39, opa, eu pensei que era para ir para o agora premiado. Eu ia para o agora premiado, não? Não é? Olha, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, pode ligar e fazer a sua denúncia pelos nossos telefones, 3307-3951, 3307-3952. Eu não ouvi, Ricardinho, solta de novo essa sirene. Tem isso, bem alta. Porque olha só, gente, a gente vai trazer para você aí, destaque de polícia, pelo menos 4 homicídios foram registrados na noite de ontem. Em um deles, o síndico de um condomínio na Zona Leste foi morto com 4 tiros na cabeça. Olha só, que violência. É o que a gente traz agora, destaque de polícia na tela do programa. Solta para mim. O síndico de um condomínio no Coroado, na Zona Leste da cidade, Sandro Simões, de 33 anos, morreu após ser atingido por 4 tiros na cabeça, por volta das 8h30 da noite. Segundo as pessoas que moram no condomínio e não quiseram gravar entrevista, dois homens em uma moto de placa ainda não identificada chegaram no local, efetuaram os disparos. O amigo de infância de Sandro não entende o motivo do crime. O pessoal está comentando assim, mas eu prefiro não comentar nada agora não, para não falar besteira, não sei, não sei mesmo não. Até porque quem viu mesmo, o pessoal que viu está falando, eu não sei dizer nada mesmo não. E eu não estou com cabeça também para ficar comentando. O vigilante do local, Adalberto Galvão, que também não quis gravar a entrevista, ele nos informou que a vítima tinha uma audiência na justiça para o mês de agosto, sobre desentendimento com uma moradora do condomínio. Já na Compensa, na Zona Oeste de Manaus, Luiz Ricardo Castro, de 28 anos, foi morto após levar 4 tiros que atingiram a cabeça e o peito, por volta das 9h30 da noite, na rua Porto da Compensa, onde ele morava. Segundo policiais da 8ª Cicom, a vítima era irmão de um dos maiores traficantes do bairro, conhecido como Dublê. A polícia também informou que ele foi perseguido por elementos em uma moto. A vítima, que também conduzia uma outra moto, morreu na hora. A suspeita do crime é um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Outros dois homicídios aconteceram, desta vez, na Zona Norte de Manaus. um no Rio Piorini e o outro no Francisca Mendes, ambos por agressões apauladas. Em menos de três horas, quatro homicídios foram registrados aqui na cidade. Segundo policiais militares da 18ª Cicom, um homem ainda não identificado e outros três faziam um arrastão na rua Divinópolis, no Rio Piorini. Durante a ação dos bandidos, populares conseguiram cercar um dos suspeitos, que foi atingido por várias pauladas. Ele morreu no local. O corpo do homem foi encaminhado ao IML e a guarda familiares. Os crimes serão investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Os populares, olha, mataram a paulada, são melhores do que o ladrão, bem melhores. Merecem estar ali dando paulada em ladrão porque se acham no direito de cobrar a justiça. homicídio é isso que eu sempre digo aqui para vocês. O homicídio é o crime menos pior do que o crime de assalto. E o popular que está lá matando uma pessoa paulada se acha melhor do que ela. Está aplicando a justiça, está matando uma pessoa da pior forma que alguém pode matar que é na tortura, na surra, na agressão, esfarelando o cérebro dessa pessoa, maltratando, quebrando os ossos dessa pessoa. É melhor, melhor que o ladrão. Não é isso que a população acha? A população que cobra a justiça com as próprias mãos se acha melhor, acha que pode fazer isso. Quem foi que deu o direito ou a autoridade para que essas pessoas cobrassem a justiça? Quem foi que disse que você pode aplicar a pena de morte? Quem foi que disse que essas pessoas que mataram esse ladrão aí apauladas podiam aplicar a pena de morte? Bonito. Acha bonito? É para achar bonito? Não é bonito. Não é justo. Não está certo. A gente nunca... Nós somos cidadãos, cidadãos do século XXI, nós somos brasileiros, seguimos a Deus, acreditamos que Deus existe e nós não podemos nos achar no direito de matar alguém apauladas. Nós temos que entregar a justiça. Quem somos nós para fazer uma miséria como essa? Aí eu me lembro do Cristo, né? Quem não tem pecado que atire a primeira paulada. Cristo disse pedra. Quem não tem pecado que dê a primeira paulada. Todo mundo santo, todo mundo bonzinho, todo mundo que não grita em casa, não briga em casa, não chama palavrão, todo mundo que não trai a esposa, todo mundo assim que não trai o marido, todo mundo santo. Esse que matou aí o rapaz. Rapaz, chamo de rapaz. Aí vai ter em casa dizendo, ah, ela tá chamando de rapaz, ele é bandido. Não cabe a gente julgar, cabe ao poder judiciário. São 11 horas e 45 minutos, é isso, diretor? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, só tem que ir acalmando aqui o coração, né? Acalmando o coração porque esse programa é um programa de contrastes, né? A gente vai lá pro extremo e volta pro outro. mas é assim mesmo que tem que acontecer. Mas eu fico indignada com quem se acha melhor do que os outros e acha que tem que cobrar a justiça. Não é por aí, não. Nós temos que deixar que o poder público faça o trabalho dele. Porque se cada um de nós vamos fazer o nosso trabalho da forma que a gente acha que tá certo, vira uma bagunça. Aí vira o Estado Islâmico, vai todo mundo querer explodir, todo mundo. 991537959 é o seu telefone pra contato. Você que tá aí do outro lado pode mandar sua foto, pode mandar seu vídeo, pode mandar beijinho, peixinho, coração explode pra acalmar a apresentadora que eu vou achar bom, tá minha gente? Manda aí um beijinho. Enquanto isso, a gente vai dando um recado pra você que tá aí do outro lado. Vem aí o mais novo jeito de economizar em Manaus. Prepara o teu coração. Porque você vai ter acesso a descontos de verdade em diversos produtos. Fica ligado na programação da TV em Tempo, nos jornais em Tempo e no Agora que essa novidade você não pode perder. Quer uma pista? Roda aí. Tem gente que gosta de desconto e tem gente que gosta muito. Vem aí um novo jeito de comprar com desconto de verdade. Falta pouco. Carregando ali, é uma mania que tomou conta dos Estados Unidos. Não é Black Friday. lá os americanos, eles são loucos por cupons de desconto. É. Ai, acabei falando demais, né? Mas esse é o meu melhor serviço. É no que eu sou melhor aqui, é falar demais. Fica ligado que em breve vai ter mais informações. Aguarda aí porque falta pouco tempo, viu? 11 horas e 46 agora, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Tem música! Tem música com o Daniel Trindade. Fica ligado, você que tá aí do outro lado que o Daniel vai tocar muito sertanejo hoje ainda no programa que tá só começando, hein, Daniel? Toca aí! Uma senhora, essa aqui é minha também. Já tá no CD. A noite tava marcado pra gente se encontrar. Coloquei champanhe no gelo e gozo as brancas só pra te agradar. Morango e chantilly era o nosso passatempo. Tava tudo no jeito pra selar o nosso amor. E no contato às horas, eu te esperei, mas você não chegou. Desculpa, mal contada, mensagem no celular. se pensa que eu sou búbico e esse papo vai me enganar. Doeu, 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 mas já passou. Chorei, 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 mas você não chegou. Desliguei meu celular e com os amigos fui pro bar. Pensou que eu tava em casa te esperando, você se enganou. O safado é o que me ensinou que nesse mundo ninguém morre de amor. E a noite tava marcado pra gente se encontrar. Coloquei champanhe no gelo e rosas brancas só pra te agradar. Morango e chantilly era o nosso passatempo. Tava tudo no jeito pra selar o nosso amor. E no contado as horas eu te esperei, mas você não chegou. Desculpa, mal contada, mensagem no celular. Se pensa que eu sou búbico, esse papo vai me enganar. E doeu, 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 mas já passou. Chorei, 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 mas você não chegou. Desliguei meu celular Desliguei meu celular com os amigos fui pro bar. Pensou que eu tava em casa te esperando, você se enganou. O safadão que me ensinou que nesse mundo assim, doeu, 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 mas já passou. Chorei, 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 mas você não chegou. Desliguei meu celular com os amigos fui pro bar. Pensou que eu tava em casa te esperando, você se enganou. O safadão que me ensinou que nesse mundo liguei e morre de amor. Brinco com dadas horas eu te esperei mas você não chegou.